Olá turma, tudo bem? A Prô está aqui morrendo de saudade, espero que em breve acabe toda essa situação e vocês possam voltar para a escola. Enquanto isso, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos relembrar a divisão. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos estudar a tabuada? E aí, vocês estão estudando? Espero que sim, hein? Vamos lá. Nesta divisão eu tenho 344 dividido por 4. Ah, professora, eu ainda não lembro muito bem a tabuada do 4. Não tem problema. Vai lá do ladinho no seu caderno, pode fazer a tabuada do 4 como a professora fez aqui. Mas, detalhe, façam a tabuada. Não copiem de lugar nenhum. Usem a memória e tentem fazer a tabuada sozinhos para vocês estudarem cada vez mais. Vamos lá. Eu tenho 3. Eu posso dividir por 4? Não. Então, o que eu faço? Eu junto com o meu vizinho. E quanto eu fiquei agora? 34. Na tabuada do 4, qual é o número que fazendo vezes ele dá 34 ou chega próximo do 34? Vamos ver? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Opa! Então, o 32, ele chega próximo do 34. Então, vamos lá. Eu coloco o 8 e faço. 8 vezes 4 é igual a 32. Sinalzinhos de menos que nós não podemos esquecer. 4 menos 2 é igual a 2. 3 menos 3 é igual a 0. Ah, e agora? Minha conta não acaba aqui, porque eu ainda tenho o número 4 que eu preciso dividir. Então, eu desço o meu número 4. Agora, eu tenho o número 24 dividido por 4. 24 dividido por 4, na tabuada do 4, é o número 6. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 6 vezes 4, é igual a 24. Não podemos esquecer do sinalzinho de menos. 4 menos 4 é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. Aqui, nós finalizamos a nossa conta. E o resultado foi 86. Então, é isso, pessoal. Lá no vítimo, a Pro estará deixando algumas atividades de divisão para vocês realizarem no caderno. Até mais! E aí Lá no vítimo, a Pro estará deixando algumas atividades de divisão para vocês realizarem no caderno.